Unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja em ação. Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou Alessandro, ministro da palavra da comunidade Divino Pai Eterno. E eu, Luzimar, também ministro da palavra e da Eucaristia da comunidade Divino Pai Eterno. Vamos iniciar nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça em mim segunda a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogais por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignas as promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo, o mistério da encarnação do vosso Filho, possamos, pela sua paixão e cruz, chegarmos à glória e à ressurreição por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, com muita atenção, vamos ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo João Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde morava Lázaro, aquele que havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta o servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bássamo. Então, falou Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar, porque não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para dar aos pobres. Judas falou isso assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava os que depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela faz isto em vista do dia de minha sepultura. Pobre, sempre os terei convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumo-certadote decidiram matar também Lázaro. Porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Nesta reflexão de hoje, podemos ver que a cada dia, Cristo quer que cada um de nós façamos uma preparação interna no nosso coração para a sua paixão, para a Sexta-feira Santa. Ontem, pudemos ouvir no Evangelho que Jesus estava chegando em Jerusalém, em cima de um jumento, mostrando a sua humildade. Hoje, nós estamos vendo também a figura de três personagens importantes para a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de comunidade, que é Maria, Judas e Lázaro. Porém, Judas vem de uma forma na contramão. Maria, ela pegou o bem mais precioso que ela tinha no momento, um perfume de bálsamo. Bálsamo era uma planta usada para fazer perfume e aromatizantes. E isso era muito caro na época. Então, ela usou aquele perfume, um bem precioso que ela tinha para lavar os pés de Jesus, mostrando assim um exemplo de humildade e também de amor. Amor, amor sim, porque através daquele gesto, ela mostrou que através do amor, ela pode dar o melhor dela também por alguém, através do amor. Lázaro, ele fez através da sua ressurreição, aproveitou a sua oportunidade de vida nova, para que assim ele possa evangelizar, possa anunciar a Jesus. Assim, muitos, muitos daquela época, eles afastavam do seu velho homem, a sua velha pessoa, afastavam daquilo que levava para longe da bondade. E passaram a seguir Jesus, a servir o Mestre, através do Lázaro. Possamos tomar também o personagem Lázaro como exemplo para cada um de nós, e assim nós possamos ressurgir, ressuscitar, fazendo essa preparação em nosso coração para acolher Jesus na Páscoa, que vai ressuscitar. Por outro lado, nós temos Judas Iscariotes, que questionou Maria quando ela estava lavando os pés de Jesus com o perfume. Ele questionou por que, por que que ela estava lavando os pés com o bálsamo, ao invés de vender e pegar o dinheiro e doar aos pobres. Porque é, de certa forma, uma boa ação. Se eu vender algo que eu tenho, que vale muito valor, e comprar algo para os pobres, ou entregar diretamente a quem precisa. Mas ele não olhou para o lado humilde. Ele não olhou para o lado do amor, da entrega. Ele não olhou para o coração de Maria. Ele não olhou aquele gesto com um bom coração. A Bíblia mesmo fala que ele olhou para aquilo e pensou, bem, poderia vender, mas ele estava pensando em roubar, porque ele era ladrão. Irmãos, nesse tempo também que nós estamos vivendo, que nós não possamos murmurar, reclamar, ou até mesmo olhar para um gesto concreto, uma boa ação e questionar por aquilo. Nós possamos, a exemplo de Maria e de Lázaro, evangelizar e tratar com Jesus como ele merece, que é o nosso Senhor, nosso Salvador. Porque, afinal de contas, quem morreu na cruz, quem colocou uma coroa de espinhos na cabeça, quem foi cuspido, xingado, maltratado, humilhado, foi o nosso Senhor Jesus. Assim nós possamos tomar todas aquelas dores conosco, em nosso coração, em nossa mente, e assim nós possamos pedir ao nosso Senhor que possa nos transformar em novas criaturas, e novas pessoas e que este período de quaresma possa servir para nós como algo fortificante, que venha a nos ajudar como pessoa, como comunidade, como cristão. Unidos pela força da oração Ungidos pelo Espírito da missão Vamos juntos construir Uma igreja em ação Unidos pela força da oração Ungidos pelo Espírito da missão Vamos juntos construir Uma igreja em ação Uma igreja em ação Uma igreja em ação Uma igreja em ação